Estamos jantando no Red Lobby's, que é o meu restaurante preferido aqui nos States. E essa daqui é a Caesar Salad, a melhor Caesar daqui. Todas são boas, mas essa daqui é muito boa. Olha isso, meu pai pediu um Fishing Chips, que tá lindo, né? Tá bonitão esse Fishing Chips aqui. Minha mãe pediu uma Caesar com salmão, né, mamis? E aí a Amy pediu uma carne com arroz e batata assada. Gente, e eu peguei uma supinha de... de ostra, que eu adorei. O pãozinho daqui. Ai, que é o melhor pãozinho do mundo! Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Vlog de Voltando da Viagem. Aqui coloquei todas as coisas em cima da cama. Coloquei em cima da cama pra quê? Pra fazer a capa do vídeo de comprinhas. Agora eu tenho que pegar e enfiar tudo dentro da mala. Vocês não vão ver o trabalho que vai dar pra eu colocar em cima da mala. Vamos ver um pouquinho e tal. Mas enfim, eu comprei essa mala aqui, numa dessas lojas de departamento. E ela é assim, ó, tá vendo? Pequenininha, bonitinha. Cabe dentro da mala que a gente traz, então isso é muito útil. Porque, no caso, a gente comprou só uma mala pra vir, né? E duas pra voltar. Porque agora a gente só tem direito a uma mala. Se tem direito, né, mãe? Porque tem massagem que você não tem direito a nenhuma mala. Mas enfim, essa nos dava direito a uma mala. E aí pra voltar, o meu pai comprou uma mala mais pra cá. Então a gente pode voltar com duas malas. Então a minha irmã, por exemplo, ela veio com uma mala dentro da outra. Você também veio? Eu vim. Minha mãe também veio com uma mala dentro da outra. Eu não consegui vir com uma mala dentro da outra. Porque apesar de eu ter três malas, nenhuma entra dentro da outra. Porque são todas do mesmo tamanho. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui. Que eu guardei aqui. Pra ficar escondidinho. Essa minha mala aqui, ó. Essa foi a mala oficial que eu vim. E nenhuma mala servia dentro dessa. Porque todas as malas que eu tenho são grandes. Então, essa mala aqui, ó, ela é muito perfeita. Porque daí, quando for caso assim, traz ela dentro da mala. E o legal é que ela tem dois compartimentos pra abrir. Ou eu posso abrir uma vez e ela vai ficar assim. Ou eu posso abrir duas e ela fica assim, ó. Fica imensa, né? Mano, ela fica muito boa. Tô precisando de uma geladeira, né? E agora é o tour pra colocar tudo dentro da mala. Porque a gente tem que colocar e tem que dividir o peso, né? Porque é 23 quilos cada mala. 23. 23 quilos. Então eu não posso colocar tudo em uma e tal. Enfim, agora é a hora que a gente sofre um pouquinho, né? Mas bora acompanhar aí a nossa volta de viagem pro Brasil. Vocês vão ver eu encontrando a gatinha. Cadê a balança? Que o pai comprou uma balança, né? Que a gente tava usando. A Yemi pegou? Não. E a Yemi, você pegou a balança? Não. Tá aqui. Ai. Pera aí, você não vai te filmar. Não tô te filmando. Minha mãe tá pelada aqui? Com o cu de fora? Meu pai comprou no Walmart, né, mãe? Valeu, mãe. Comprou no Walmart, balancinha, ó. Você coloca na alça da mala e puxa e sabe o peso. Essa aqui tá com 22 quilos. Então eu vou colocar nela só as roupas que eu tô usando agora, né? Que já vai dar. E essa aqui tá com 21 quilos, eu acho. Então tem dois quilos ainda pra eu botar nela. Que daí são as coisas que estão aqui ainda pra eu usar. Que eu vou usar amanhã, entendeu? Tipo maquiagem e tal. A minha roupa. E aqui na mala de mão as coisas que eu não quero que estrague. Então, eu coloquei minhas bolsas que eu acabei de comprar. Coloquei essas embalagens de Oreo porque é presente, entendeu? Lembrança, né? Não é presente. Coloquei também cerâmica aqui, ó. Porque além delas pesar muito lá na mala, tava dando peso, pode quebrar. Então tá aqui. Ô, tristeza. Acabou. Tchau, casa. Vou voltar pro Brasil agora, mas tudo bem porque eu vou ver a gata e minha princesa. Mas foram dias bons. Só apertar o cadeadinho, ó. Foram dias ótimos. Isso aí. Isso, trancamos a casa. Tchau, casa. Tchau, casa. Tá triste, mãe? Não. Aí o chato são os trâmites de ir até o aeroporto, entendeu? Vai até o aeroporto e depois eu tirar esse monte de mala do carro. Fazer check-in, passar por imigração, três horas de espera, até pegar o avião. Isso que é chato, viu? Mas tá bom, né? É, são ossos do ofício, né? Quer viajar, tem que passar por isso, senão não vai. O carro lotado de mala, olha isso. Lotado. Essa é a parte foda. Carregar tudo isso de mala. Vamos colocar no carrinho, mas mesmo assim, o trâmite de colocar no carrinho é foda. Nos estates, carrinho não é de graça, não. Você aluga, viu? Seis dólares pra alugar um carrinho. Não alugarou? Não, ainda não. Tá escrito pra esperar. A gente acabou apenas de fazer a maior burrice do mundo. A gente gastou mais de cento e vinte reais alugando o carrinho. Meu pai deixou a gente aqui. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente se matou pra conseguir colocar as malas em cima do carrinho. Pra gente atravessar aqui. E o check-in ser aqui. A gente alugou esses carrinhos pra andar alguns metros. Cês acreditam que a gente fez essa cagada? Tudo bem que só nós três, mesmo se meu pai estivesse aqui, carregar essas malas até lá, ia ser difícil, porque tem mais mala do que gente. Tem mais mala do que mão pra gente carregar. Porém, o trabalho que a gente teve pra colocar as malas em cima do carrinho também não foi pouco. Mano, a gente é muito lesado. Cara, o americano gosta tanto de carpete, ó, que tem até no aeroporto. E esse aeroporto de Orlando aqui, ele é lindo, enorme. Dentro dele tem que pegar trem pra andar igual muitos aeroportos aqui dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos recebem muitos turistas do mundo todo, né? Se você vem pra Orlando, você vai pra Los Angeles, Miami, Nova York, pode ver, Las Vegas. É todo lugar que o mundo inteiro quer estar, né? São lugares que você encontra muito turista, então são lugares que recebem voos diariamente, de hora em hora, de todos os lugares do mundo. Então os aeroportos daqui dos Estados Unidos, eles são realmente, assim, além, sabe? Além mesmo. Tipo, se você não entrar na entrada certa, você se perde aqui dentro. Então a gente já desceu logo lá na entrada da Latam, e aí foi rapidinho. Aí aqui dentro a gente anda de trem e tal, mas imagina se você vai pro lugar errado. Mas é, também não morre, né? E por isso a importância de você chegar tão cedo também, viu? Três horas de antecedência, porque qualquer BO, a gente pegou uma fila absurda agora na Polícia Federal. Uma fila que a gente ficou bem uns 40 minutos, viu? Vier pros estates como a no Nathan's. É o melhor hot dog de Nova York, porém ele tem em várias cidades e estados, gente. Vale muito a pena. Olha aqui, ó. E pra quem fala que o hot dog dos estates é sem graça, porque só põe salsicha, vocês não entendem nada. Isso aqui não é salsicha, é linguiça, tá? É porque linguiça aqui chama salsicha. E aí a tradução acaba sendo salsicha, mas não tem nada a ver. É uma linguiça de qualidade. E o pãozinho é apenas para segurar essa linguiça maravilhosa. Ai, tia. Ô mãe, você tá... Tá feliz porque a gente vai pra casa ou você tá triste? Tô feliz. Tá feliz? Tô. Você tá mesmo? Só tô com sono. Tá? Pai. Tô. Tô. Que boa que é essa, Tiana? Tá bonita? Hum? Natural, né? Que contra esse? Funcionário. Já estamos aqui no avião. E, gente, como essa família faz barulho. É um deles. O pessoal batendo papo de longe. O voo vazio. Então, minha mãe já foi lá do lado do meu pai. E a minha irmã já deu um espaço aqui, ó. Nossa, a gente vai confortável hoje, hein? Ai, gente, eu tô... Eu tô... Tão feliz que eu vou voltar pra casa, sabe? Tava com saudade da minha casa. Saudade da minha rotina. Saudade de fazer uma faxina. Do condomínio, sabe? Tá feliz? Já tá voltando? Eu tô. Bastante. É bom voltar pra casa, né? Eu tô sentindo saudade da minha casa. Muito saudade. Ai, gente, aqui é a família do avião. Bye! Nosso jantar já foi servido. Pediu uma saladinha com salmão defumado e quinoa. A cara está bem bonitinha, né? Gente, nós estamos num voo da Lactam. Esse aqui, o avião, ó. É um Boeing 787. Ele é incrivelmente melhor do que os outros. Olha aqui. É um espaço muito maior que o normal. Ele tem um lugar pra apoiar o pé. Na janta, nós comemos salmão defumado. E o café da manhã tá muito bonitinho. A embalagem dura. Tô achando muito diferente. Tamo voltando pra Mojujá. E o meu pai alugou uma van de 40 lugares pra uma família de 4 pessoas, né? Tá tudo bem aí? E acabou. Vou ser a primeira a ficar. Não vejo a hora de ver a gatinha. Tchau, Iom. Tchau, mãe. Tchau. Vou descarregar essas malas sozinha aqui. Meu pai me ajudou a colocar no elevador. Agora eu descarrego. E, ó, viajar é bom. Mas chegar em casa é surreal. Não vejo a hora de encontrar a gata. Ai, que saudade de você, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Você tá cansada? Oxe, que carinha de sono. Que carinha de sono, minha princesa. Que carinha de sono. Que carinha de sono. Que carinha de sono. Que carinha de sono, meu amor. Meu Deus, gente. Não é fácil não, viu? O Lucas foi embora de madrugada, gente. De noite. Ele tinha exames que você ia fazer hoje cedo. Agora é meio dia, só pra vocês saberem. Então a gata dormiu sozinha. Deve estar com fome, né, meu amor? Já vou te dar o almoço, tá? Gente, não é fácil não. Não é nada fácil. Gente, eu tô morrendo. Morrendo. De vontade de cagar. Vai ter que cuidar da minha filha primeiro. Ai, esse tempo tá matando. Eu vou te falar, gente. Vans novo. Tênis da Vans novo. Acaba com a nossa vida. Ai, tem uma coisa que eu não tava com saudade. Desse barulho de trem passando na frente da minha casa. Zero saudade. Oh, bebê. Oh, meu bebê. Eu tava com saudade de você. Você nem fez tanta festa dessa vez? Por quê? Tua veinha. Nossa, na hora que eu abri a porta tava com uma cara amassada, gata. Gente, o Lucas deixou tudo organizadinho pra mim. O chão tá limpinho, tô até andando descalço. Tá sem pelo da gata. Ele trocou a roupa de cama. Tudo bonitinho que ele ficou aqui, né? Olha que lindo. Maravilhoso. E agora eu vou colocar lençolzinho pra lavar. Porque como ele trocou a roupa de cama, aqui foi bagunça que eu já fiz, tá? Porque eu já abri o lixo pra jogar lixo. Eu vi que tinha uma verdura podre na geladeira. Eu acho que ele não tinha visto, né? Aqui eu que já baguncei também, mas a pia tava tudo limpinha. E é isso. Agora eu vou botar o lençolzinho que ele trocou. Vou botar pra lavar, né? Porque a dona de casa é assim. Já chega ligando a máquina, porque depois eu vou ter muita coisa pra botar nessa máquina ainda. Roupa que eu usei lá. Nossa. Essa máquina vai trabalhar, viu? Hoje. Vai trabalhar muito. Passei a viagem toda com esmalte preto. Cheguei aqui, já fui correndo a manicure, gente. Eu tenho assim, toque com as minhas unhas, sabe? Uma tinha quebrado. Eu me sinto bem com a unha feita, sabe? Então eu cheguei sem dormir mesmo. Já fui fazer minha unha. Podia ter chego, descansado, dormido. Nada. Fui fazer a unha. E eu passei branquinho, ó. Variei bem. Acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha passado branco de verdade. E que ficou perfeito assim. Nossa, amei demais. Nem parece que tava com saudade da mamãe com essa cara de cu, hein, gata? Hein? É! Cara de pau. Coloquei o brinquedinho da gata aqui pra ela pegar. E eu vou falar pra ela que tem presentinho. Gata! Vem cá, amor. Tem presente pra você aqui. Cadê o seu presente? Cadê o presente da menina? Cadê? Onde é que tá? Cadê o brinquedo? Aqui, ó. Cadê o brinquedo? Cadê? A gente precisou, acho que precisou de ajuda. É! O presentão dela! O presentão! Tô temperando a panela que eu comprei. A gente tem que fazer esse processo aqui. Quando você compra uma panela nova, por causa da antiaderência, você coloca óleo e deixa alguns minutinhos, tá? É só você jogar no Google, temperar a panela, que você vai descobrir. É super de boa. Ai, voltei à programação normal, consegui guardar. Gata! Vai se coçar na frente das seguidoras? Ai, linda da mamãe! Coisa mais linda! Já voltei à rotina, já peguei um monte de cocô seu, né? Já peguei um monte de cocô seu. Né, amor? Eu guardei tudo, as roupas, consegui guardar as malas. E, cara, eu guardei real. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está o meu closet. Olha isso! Eu guardei mesmo. O que tem aqui é uma... Isso aqui é sacola pra doação. Pra variar, separei mais coisa ainda pra doar, né? Como eu comprei um comedouro novo pra gata... Vocês viram que eu comprei, né? Um comedouro novo que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Então, esse aqui vai pra doação, né? E aí, aqui tem alguns abadás que eu usei no carnaval. Coisas que vão pra doação mesmo. Aqui um creme hidratante de cabelo que eu recebi. Alguns pijamas, chinelo, enfim. Coisa de doação. Deixa eu até deixar aqui. Porque amanhã mesmo eu vou doar isso aqui. Aí, aqui é coisa pra levar lá pra minha mãe, pra ela. E aí tem isso aqui pra guardar, ó, gente. Tem isso aqui pra guardar. Mas que não é da viagem de agora. Isso aqui é porque eu acabei de voltar de Ilhabela. Eu voltei de Orlando, fui pra Ilhabela. O próximo vlog, inclusive, vai ser de Ilhabela. Foi uma viagem muito legal. Então, eu tenho essas coisas aqui pra guardar, que é dessa viagem de Ilhabela. Até que é biquíni e tal. Né, gata? Mas de resto, ó, já botei aqui as bolsas. Coloquei aqui penduradinha essa mochila da dona Karen. Coloquei aqui essa bolsa linda, pendurada também. A do Karl Lagerfeld, que é o estilista da Chanel, tá aqui dentro de uma bolsinha. Já arrumei tudo. Os body splash que eu comprei aqui, ó. Roupas já estão penduradas. É, gente, fui bem organizada. Aí tá a mala aqui, que eu vou subir ela agora pra guardar. Mas eu consegui organizar. Aqui tem algumas bagunças, que são os meus equipamentos, né? Eu comprei a GoPro nova, como vocês viram. E aí eu tenho que ajeitar aqui direitinho os equipamentos, porque eu vou vender a outra GoPro. Vou anunciar no meu Instagram de desapegos, que é essa daqui, ó. Que ela rachou a tela aqui de trás. Porém, ela funciona normalmente. Todos os vlogs de Orlando, eu gravei com ela, do Deserto de Sal, tudo com ela. Ela é só a tela que trincou mesmo, então eu vou vender. E aí aqui, tá, tá, tem que separar equipamento. Coisa que eu tava usando agora mesmo, né? Né, gata? Seus brinquedos já estão aqui. Não todos. Dois brinquedos eu guardei, porque... Ó, o que que você tá fazendo com o meu chinelo? É, o que que você tá fazendo? Quê? O que que você tá fazendo? Ó, ó, olha, mãe. O que que você tá fazendo com o meu chinelo? Quê? Gente, onde é que tô... Aqui, ó. Esse aqui é um dos brinquedos que eu trouxe pra ela de lá, que ela já brincou bastante com ele. E os outros dois eu deixei guardadinho, né? Porque... Tá com muito brinquedo aqui, gente. Sem condição de deixar tudo aqui. Aqui tem algumas pequenas baguncinhas. Lá é coisa que eu vou dar pra amigo meu, coisa que eu vou dar pra amiga minha. Recebidos também, que enquanto eu viajei, continuei recebendo coisa das marcas que eu trabalho, né? Acabei de tirar essa arandela da minha porta. Tirei agora, gente, essa arandela. Tava até agora. A março. Chegando abril já, tava com essa arandela aqui. Essa mala aqui é que eu vou levar lá pra casa dos meus pais, né? Porque eu não tenho espaço pra uma mala desse tamanho aqui. Gente, o negócio que eu comprei na viagem, que era pra colocar na lavanderia, não serviu na porta. Eu vou ter que dar uma lixadinha, porque essa parte que fica por cima da porta não rolou. Então eu deixei aqui enquanto isso. Coloquei aqui, gente, ai, eu comprei esse kombucha lá, que eu queria provar, horrível, horrível. Eu gravei stories tudo reclamando, mas eu dei uma utilidade pra ele que eu achei a garrafa muito bonita. Eu coloquei aqui essência e varetinhas. Virou um negócio de essência aqui. Comedor e bebedouro da gata já tá aqui, bonitinho. Ela gostou, parece que gostou. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguarda o próximo, que eu sou eu e a Ilha Bela com os meus amigos. A gente ficou quatro dias lá, foi tão bom. Ai, 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 ai. Depois disso a gente volta à programação normal, né gata? Né? Beijo! Tchau! Tchau!